E aí galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Carvalho e vim trazer mais um vídeo de decoração pra você, tá? Essa decoração ela é simples, tá? A gente faz o que o cliente pede, então ele tinha pedido algo simples, ele me mandou as fotos mais ou menos como ele queria, então eu fiz de acordo com o que ele me pediu, tá? Esse bolo é um bolo de 10 centímetros de altura por 20 de largura, tá? De limão com brigadeiro, coloquei o nosso bolo no tabuleiro, tá? Prendi ele com um pouquinho de recheio, limpei logo o tabuleiro pra deixar ele limpinho pra receber a nossa pré-camada de chantilly, tá? Essa pré-camada é ela que vai prender todo possível farelo, tá? Pra não atrapalhar na nossa decoração. Enquanto eu faço aí a nossa pré-camada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, isso é muito importante porque é isso que vai fazer com que eu continue trazendo conteúdo como esse pra cá pro canal. Então, arrasta o dedo aí, clica no joinha e ativa o sininho. Gente, eu queria mandar um beijo pra Cida de Itu, São Paulo, tá? Ela comentou aí no meu vídeo dizendo que adorou o vídeo e que adorou o conteúdo do canal, então resolvi mandar um beijão aí, um abraço pra ela, tá? Comenta aí de onde você é, tá? Porque eu tô recebendo muitos comentários, eu não sei de onde vocês são, então comenta aí de onde você é quando você for comentar, tá certo? Fiz aí a nossa segunda camada de chantilly, fiz um degradê de um rosa claro, coloquei mais um pouquinho de corante, dessa vez eu inverti. Fiz do claro pro escuro, coloquei aí um rosinha, um rosa bem bebê, depois eu coloquei um rosa um pouquinho mais escuro, um rosa cereja e depois eu coloquei um rosa um pouquinho mais intenso, tá certo? Pra gente deixar um degradê bem bonito. Gente, a luz tava aí estourando e eu não tinha percebido, tá? Me desculpa aí, fui fazendo o nosso pré-alizamento, porque a gente ainda vai vir com uma espátula de textura, estourei aí a bolha, muito importante, tá? Tem que estourar a bolha, porque ela pode ou ficar maior ou ela estourar lá na casa do seu cliente e não vai ficar um trabalho muito bonito, tá? Estou fazendo aí as minhas pré-quinas, tirando o excesso delas, pra quando vir com a espátula de textura, não atrapalhar na hora que a gente for fazer as nossas quinas, tá? Gente, essas espátulas de textura eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram comprar, é super baratinha, gente, vale muito a pena, tá? Eu adorei elas, são super simples de usar e são muito baratas, tá? Recomendo mesmo de verdade. Vou vir aí com a minha espátula pra gente fazer as nossas quinas. Vai fazendo aí com delicadeza, porque é um trabalho complicado, fazer quinas não é fácil, então você sempre puxa da ponta pro centro, tá? Pra deixar todas aquelas marcações só no centro. Isso se você for tentar deixar o liso perfeito em cima. Se você for fazer alguma textura em cima, então não tem necessidade de ficar bem lisinho, bem perfeitinho. Fui aí limpando o nosso tabuleiro. Vou deixar um trabalho bem acabado e bem bonito, tá galera? Isso é muito importante, porque você passa mais profissionalismo pro seu cliente. Mostrei aí o meu pincel. Vou aí pincelar em cima, vou passar devagar. Depois vou virar o pincel pro lado limpo e vou passar novamente pra tirar o excesso, tá certo? Essa decoração também combina com qualquer outra que você possa querer que seja rosa, tá? Você pode colocar dourado nesse bolo, você pode colocar cinza, que vai ficar muito bonito. O prata fica muito bonito também. Estou aí com a minha vodka, passando um pouquinho de glitter com o pó perolado no nosso bolo, pra dar um brilho nele, tá? Agora vou ver aí onde é que tá faltando, se tá faltando em algum lugar. Então, olha aí se tem alguma bolha, se tiver story, tá? E agora vamos com o nosso top, tá? Fique aí com os topes. Galera, fico muito feliz de estar trazendo conteúdo pra cá pro canal. Que vocês estão gostando, tá? Não se esquece de deixar o joinha. E muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho